Olá, filhotes, eu sou a Vandinha, finalista dos Paranormais, do SBT, e estou lançando um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco, sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também eu vou estar ensinando muitos banhos, banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Então, Kanye West, Danielzinho, você que é um grande fã de rap. Grande fã, tá bem na fita. Kanye West, que perdeu todos os seus patrocínios, ele fez alguns tweets aí recentemente, que estão sendo interpretados como antissemitas. E ele disse que ele não pode ser antissemita, afinal de contas também existe judeu negro. Então ele nunca pode ser antissemita. Mas os comentários são esquisitos, são confusos. Dúbios, no mínimo. Mas o Kanye West também não é uma pessoa lá muito normal, né? É uma pessoa bem... Ele realmente tem problemas de saúde mentais, né? Mas medicado ele é ótimo. Exatamente, sob controle. Então, ele perdeu o patrocínio da Adidas, que inclusive tem um de seus fundadores que também era nazista. Então já fica uma coisa assim, a Adidas não quer nada disso perto deles. Ele é um cara, um artista, produtor, muito foda, há muito tempo. E a gente nunca analisou ele. Então, já que ele tá em alta, acho que é um bom momento da gente fazer uma leitura dele. E aí, acho que agora a Selena podia fazer primeiro, depois a Vandinha vai na sequência. Eu cortei aqui, já tava embaralhando, eu cortei aqui. Ele não fala coisa com coisa, não, tá? Ele... Boa. Eu nunca tinha visto nada dele, até vocês falarem o nome aí. Então, aqui me parece uma pessoa que briga com os próprios fantasmas. Então, eu acho que não é nem pra notoriedade, pra fazer bonito ou pra criar polêmica. Eu acho que ele realmente derrapa demais nas abobrinhas que ele fala, tá? Vem a carta do diabo dentro da estabilidade mental dele. Pode falar assim? Claro, pode. Chamando de pneu, a pessoa? Pode. Sim, ele não chega nele. A gente pode falar nele. Mas ele tem mesmo problemas mentais. Ele tem uma bipolaridade forte, eu acho. Se eu não me engano. Porque não é... Digamos que não é por mal, mas é aquela pessoa que acaba com tudo no discurso, tá? E é que marca como se ele fosse, na verdade, ser entendido ali na frente como uma pessoa incapaz, tá? Eu não sei se isso acontece até de saúde, um laudo, alguma coisa assim, mas que pode, inclusive, respaldar as abobrinhas. É como se viesse ali um laudo, alguma coisa, mostrando que ele realmente tem essa derrapa um pouco. E é verdade, não é mentira, né? Então, basicamente é isso. É isso. Vai falar groselha até acabar com a própria carreira, basicamente. Isso, exato. E tem um bom advogado e um bom médico aqui. Sim. E devia ter um bom pai de Santos também. Olha, ele tem dinheiro pra pagar, pelo menos, os advogados, não é? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho